Agora nós estamos aqui, aonde Isadora? Na Lagoa da Prainha Ei, Tia Neide, tu vai levar Isadora pra onde? Vou levar pra Brasília Pra Brasília Olha aí, e aí, tu quer ir pra Brasília? Sim, eu quero conhecer Brasília Ó, quer conhecer Brasília Então aqui você tá na Lagoa da Prainha Muito diferente, não conhecia, muito bonito É, aqui é onde tem uma das maiores escolas de caixão Surfer aí atrás, que é o Renato Cabuloso Tá ali a placa, Kite Kite Cabuloso, né, que é o restaurante dele Viu peixe isso aqui? A Lagoa bem cheinha, ó gente, uma chuva É, eu não sei o que dizer com precisão, né, mas Não, ali é prédio novo Prédio novo Sandra, põe aí no Google aí, Carmel É no Barro Preto É no Barro Preto É a próxima praia, é? Vê aí, qual é a de chance que dá pra lá Não, tudo bem, era só pra saber Que cai o gosto do seu tempo Sim Que hotel? É tudo tudo É piaba Piaba Tudo do Carmel Piaba É, muito chique Foi nesse dia que ele fez, eu falei Tente achar um pescador lá chamado Luiz Eu encontro muitos turistas Tu devia ter pedido pra ele me ligar Não Porque muitas vezes eu venho pescar e trago o celular É, mas ele tava nesse Carmel e disse que caminhou pela praia Eu digo, veja se você vai pescar o amor O que é amor e amizade, né Veio assim, no meio de centenas Agora por coincidência, né Dizem que o acaso não existe E de repente ele podia me encontrar, né São as coincidências, né Já aconteceu toda coincidência comigo, com a Sandra, né Então vamos Vem, ele já foi Não, ele já foi Cadê, cadê? Ah, tá aí as piabinhas O Júnior tá todo feliz porque nos encontramos ontem Ah, é? Um abraço pro Júnior O povo, tu não tem cara de tirar o carro? Ele foi pro Norte agora, né Não, não tenho não Tá gravando aqui, ao vivo É, 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 é É você, praticamente Ah, é porque ele é feio? Não, eu não gosto Não, eu não gosto Não, eu não conheço não Tchau, Isadora Tchau, Isadora, nós já vamos Não, eu não quero nem o Rafa Não, Morte não É mesmo, né E qual é a fama dele lá, é, boa ou ruim? Ah, física mesmo Sim, você conhece, eu conheço mais Opa, vou filmar uma briga ao vivo Briga de casal aqui E como é que você viu? Eu não conversava com ele Tá claro, eu não gosto Ah Era do dia que ele seguia o Júnior Os pacotes me deixavam Vinge É, agora, aqui na Aqui atrás, aqui na cidade Tem alguns hotéis, né Tem alguns hotéis Pousadas Viu? Pois é isso aí Eita, olha o sono aí Da turista Apesar de não ter entrado no mar Deixa eu ver se eu tenho o contato dele aqui Caramba, eu tenho o contato dele Aham Ok, eu espero que ele seja bonito, hein Tem? Cadê? Deixa eu ver Tem contato do Neto Não Fala do Neto Deixa eu ver se tem a foto aí Deixa eu ver ele Quero ver se ele é bonito Quero ver se ele, deixa eu pôr minha máscara aqui Pra me aproximar Ele é parecido com você Ah, então pronto É bonito E as jangadas ali, ó Neide Tem passeio de jangada ali, ó Olha que delícia É, ali é só a jangada E vai pra onde aquele passeio? É um passeio curto Só aqui na lagoa Na lagoa, né É, eu já fiz esse passeio com a Sandra Com a família É muito legal esse passeio Você vai até ali Até a parte do Mangue É muito gostoso Muito gostoso mesmo Ah, a lagoa segue pra lá É Tem uma foto dele aqui Tem uma foto? Aqui, ó Bora ver Ah, e o cara gosta de avião Olha aí Ele é um pouco mais moreno que você Ah, tá bom Mas olha aí Inclina mais Nós estamos de máscara aqui Deixa eu mostrar Ah, tá bom Aqui, ó Ele Aqui ele tá novinho, tá? Ah, prazer, Rogério Ah, realmente Ele tem um biotinho É parecido É parecido com você É, exatamente E a conversa, então Ah, então pronto Falar com o João Falar com o João aí Sobre o Rogério Então tá aí, pessoal A gente se despedindo aqui Da lagoa A gente se despedindo aqui